Tá louca, maluca, distribuindo a xereca Tá louca, maluca, distribuindo a xereca Ela já deu pra geral, aqui na favela Ela já deu pra geral, aqui na favela Não soca, não soca, soca, soca O bom de todos, já empurrou nessa gostosa Não soca, não soca, soca, soca O bom de todos, já empurrou nessa gostosa Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Pira e bota, bota, tira, pera, cai de dentro Eu tiro, boto, boto, tira, tiro a cara Se ligou? Eu tiro, boto, boto, tira, tiro a cara De perto, de perto, de perto, de perto Tá louca, maluca Distribuindo a xereca, tá louca, maluca Distribuindo a xereca, ela já deu pra geral Aqui na favela, ela já deu pra geral Aqui na favela, no Soca, no Soca, Soca, no Soca, No Soca, Soca O bom de todos já empurrou nessa gostosa No Soca, no Soca, Soca, No Soca, No Soca, Soca O bom de todos já empurrou nessa gostosa O bom de todos empurrou nessa gostosa Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Tira e bota, bota, tira a peruca de dentro Eu tiro, bota, bota, tira a peruca Se ligou? Eu tiro, bota, bota, tira a peruca de dentro De dentro, de dentro, de dentro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado